Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje vou contar para vocês um pouquinho sobre o livro Pele de Cordeiro da autora Suelen Albeso. Vou deixar a capa do livro aqui em cima para vocês conferirem. Esse livro é de uma autora nacional, a Suelen me convidou para ler a sua história, é uma história de suspense, tem bastante mistério, tem algumas ações ali no meio, então eu li e gostei bastante desse livro. A trama é ambientada na cidade de São Paulo, nós vamos conhecer a Susana. A Susana é uma mulher muito forte, determinada, independente, ela sempre teve um coração muito bom, ela sempre foi uma mulher muito justa, muito correta, então tudo tinha que ser perfeitamente as claras na sua vida. Ela nunca concordou com nenhum tipo de injustiça. Por querer ajudar as pessoas, ela acabou estudando direito. Nos dias atuais ela já é formada, ela trabalha em um grande escritório de advocacia. Já há dois anos ela assumiu o setor jurídico desse escritório. Ela sempre trabalhou de forma muito honesta, sempre prezou por isso ao seu redor, até que depois de algum tempo, depois de dois anos que ela já estava nessa empresa, ela começa a perceber pequenos detalhes que parecem não estarem certos, que parece que tem alguma coisa errada, que está acontecendo alguma coisa que ela não está sabendo. Ela sempre confiou muito no seu chefe, mas ela está percebendo que tem alguma coisa no ar, principalmente quando o chefe acaba sofrendo um infarto, vai ficar internado e quem assume a empresa durante algum tempo é o irmão e o sobrinho do seu chefe. Com a ausência do Roberto, que está hospitalizado, o irmão e o seu sobrinho assumem de forma total os negócios ali do escritório, mas o clima não está legal. A Suzana não está contente e ela fica ainda mais intrigada quando dois investigadores chegam até o escritório para fazer algumas pequenas investigações a respeito dos negócios que estão girando ali em torno desse escritório e quando ela é convidada a fazer parte de uma entrevista na sala de reuniões ali da empresa, obviamente ela vai contar tudo o que ela sabe. Ela não viu nada ilícito, mas ela sente que tem alguma coisa estranha no ar, ela viu algo que ela não deveria ter visto, algo que ela não sabia nem que existia, um objeto, digamos assim, e ela acaba contando tudo isso para os investigadores. Os donos ali da empresa, o irmão e o sobrinho do Roberto, ficam assim possessos de raiva e então a partir desse momento a vida da Suzana vai estar correndo muito perigo, muito mais do que ela poderia imaginar. Ela não sabe com quem ela está lidando. Preciso começar comentando o quanto eu gostei dessa personagem, a forma que a autora criou essa personagem é incrível, eu gostei demais, ela me marcou bastante. A autora vem lá do início contando a vida da Suzana, como foi a sua infância, como ela criou os seus valores, quem mais a incentivou, em quem ela se inspirou, tudo que ela passou para se tornar a mulher que ela é hoje, uma mulher acima de tudo muito justa e muito corajosa também. E ela vai ter que usar toda essa sua coragem agora nesse momento em que algo terrível vai acontecer com ela, ela vai ter que usar toda a sua astúcia, toda a sua coragem para tentar resolver esse problemão que caiu sobre o seu colo assim de forma totalmente inesperada. Essa coragem da Suzana é muito marcante, mas em um certo momento da história ela tomou uma atitude que eu fiquei assim, como assim? Como assim? Acontece isso e a mulher vai e faz isso em seguida? Eu achei assim, nossa, eu fiquei bem surpresa. Foi uma coisa que eu fiquei um pouquinho incomodada, mas com o andar da carruagem, com o desenrolar da história ali, eu já fui entrando novamente no ritmo da história e acabei gostando bastante. Eu desconfiei de um certo movimento, de uma certa movimentação que iria acontecer, acertei no final, eu acho que é até um pouco previsível, mas a forma como a autora vai levando essa história é que é muito gostosa. A autora não escreve nada mirabolante, não tem nada de muito espetacular, assim, de rocambolesco na sua história, mas ela tem uma narrativa muito simples, muito limpa, o que torna a trama bastante leve. É um livro que dá para ser lido rapidamente, dá para entender que essa autora tem um potencial muito grande para suas próximas histórias. Com certeza eu quero conferir a evolução dessa autora, a evolução da sua escrita. Ela está de parabéns com a criação de personagens, como eu já disse, principalmente aqui da Suzana, que é a nossa protagonista. Então se você está procurando um livro gostoso de ser lido, que vai te prender ali nas páginas, que você vai ficar torcendo para a personagem, torcendo para que tudo dê certo com ela, que tenha uma personagem forte, determinada e muito corajosa, esse livro eu super indico para você. O e-book está disponível no Kindle Unlimited, eu vou deixar o link aqui embaixo, então se você se interessou, você já baixa aí no teu Kindle, já lê e depois vem me contar o que você achou e procura a autora também, eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo para dar o seu feedback, eu tenho certeza que ela vai gostar muito de saber a tua opinião sobre a história dela. Então essa foi a minha dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!